Música Você sabe então que a nossa convidada de hoje vai adorar essa receita, hein? É convidada? Convidada, jovem, bonitona. Ah, é? Você vai adorar conhecer ela. Será que ela vai gostar da nossa comida? Eu tenho certeza que sim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos passar os ingredientes enquanto isso? Vamos, Guinho, lápis e papel na mão. Vamos aos ingredientes. Carne de panela. Um quilo de colchão duro. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Quatro dentes de alho. Uma cebola. Meia xícara de chá de vinagre. Uma folha de louro. Meia xícara de chá de azeite. Três xícaras de chá de água. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Isso aí, amiguinha. Nossa, então já montamos. Vamos fazer então? Vamos. Vamos fazer a nossa carne de panela. Já passou. Então tá. Vamos lá. Amiguinha, eu vou começar a temperar a minha carne. Olha, ela tá cortadinha em cubinho. Tá vendo? Nossa, que carne bonita, né? É, bonita, né, Guinho? Colchão duro, viu, amiguinha? Colchão duro. Escolhe uma parte bem bonita e não vai tirar essa gordurinha aqui, viu, minhas amiguinhas? Porque essa gordurinha aqui que dá aquele sabor gostoso na nossa receita, tá? E você cortou ela em cubos, né? Em cubos, Guinho. Esse é o colchão duro? E não pequeno, Guinho, porque depois que a cozinha ela diminui um pouquinho, tá? Tá bom. Então vamos começar a preparar? Vamos. Eu vou temperar essa carne, vou deixar na geladeira por uma hora, uma hora e meia, pra depois você fritar, tá? Certo. Então agora eu vou fazer o nosso tempero. Aqui eu tenho a cebola, não vou colocar toda essa cebola, ó. Uma cebola. Vai depender muito da cebola que você vai comprar. Tem umas que é pequena, tem umas que é grande. Se você quiser colocar tudo, pode colocar tudo, tá bom? Tá bom. Então agora eu tenho a cebola aqui bem picadinha, tenho o alho que tá bem cortadinho. São quatro dentes de alho. Vou misturar bem aqui, olha. Eu tô usando aquele vinagre de uva, mas se você não quiser, que você quiser um mais claro, você pode usar o mais claro. Ó, agora você coloca aqui, eu vou colocar aqui o sal e a pimenta também, um pouquinho, não coloca muito sal, porque às vezes você coloca muito e depois não tem como você tirar, viu, minhas amiguinhas? Ó, vou colocar aqui um pouquinho só de pimenta do reino. Hum, pimentinha. Só um pouquinho, porque eu prefiro sempre, às vezes, Guinho, colocar um pouquinho de pimenta vermelha aqui, viu, Guinho? Ah, tá entendido. Mas eu vou deixar a pimenta vermelha pra mim decorar. Certo. E agora vou colocar aqui por cima. Faz esse processo, amiguinha, pra pegar mais sabor na carne, tá? Uhum. Mistura tudo, né, Guinho? Bom, e agora você vai colocar aqui. Dá uma misturadinha aqui. Deixa a minha bancada limpinha. Tá ali, tá? Ó, Clarissa. Minha secretária. Chega junto. Pega pra vovó aqui. Beijinho. Nossa produtora de gastronomia. Olha, aqui eu tenho o louro e agora você vai misturar, deixar nesse molho, cubra com papel filme e deixa na geladeira por aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Ou então, se você for trabalhar, você de manhã, você pode deixar isso aqui prontinho na geladeira pra quando você chegar de noite, só colocar na panela, né, Guinho? Ótima ideia. Aí você vai colocar, mas deixa pra dar uma boa temperadinha, né, Guinho? Isso. Aí a senhora passa aquele papel filme, né? Aquele papel transparente. Vou passar o papel filme aqui. Uhum. E aí você vai levar pra geladeira, tá? Ele fica mais apurada, tá bom? Então vai pra minha geladeira e olha, sabe por que que eu cubro no papel, com papel filme? Filme. Por quê? Se você tem um doce na geladeira, o que que vai acontecer? O que que acontece? Fica cheirando esse tempero. Ah, duro. Então cubra bem, tá? Tá bom. Vou deixar aqui pra Thalita passar um papel filme, né, Thalita, pra mim. E eu tenho a minha já prontinha na geladeira, tá? Como num passe de mágica, tcharam! Pronto. Nossa, já tem uma prontinha, temperada. Ó, já descansou, tá vendo, Guinho? Marinhada, olha só que ótimo. Já descansou. Uhum. Ó, tá igualzinha, aquela que a Palmeirinha fez aí pra vocês verem. Ficou aqui uma hora, uma hora e meia. Agora eu vou esquentar a minha panela. É numa panela de pressão, Guinho, porque você tem que deixar a carne cozinhar. Não deixa cozinhar demais a carne. Por quê? Porque se você deixar cozinhar demais, desmanchar, o que que vai acontecer? Você não vai sentir o sabor da carne, né, Guinho? Nossa, você tem razão. Aqui, ó. O azeite. Deixa a panela esquentar um pouquinho. Ó, Thalita. Fazendo um favor? Opa! Aqui eu tenho o molho de tomate, aqui eu tenho a pimentinha, aqui eu tenho a água. Se você não quiser colocar aquele vinagre, você pode pôr caldo de laranja, viu, Guinho? Olha, fica gostoso. Fica saborosíssimo, é, tá? Nossa, que ótimo. Vou colocando aos poucos. Ah, a senhora vai fritando, ó, Chacá. Dá uma fritadinha primeiro, pra depois você colocar a água, tá? Uhum. Deixa fritar um pouquinho. Olha esse barulhinho. Olha o barulhinho. Tá um cheiro bom, né, Guinho? Ai, eu adoro carne de panela, viu? Tá bom, né? Você gosta dessa carne? Nossa, eu gosto muito. Olha, tá bem, o molho tá bem suculento, bem gostoso, ó. Almirinha, tem algum truque pra deixar a carne mais molinha? Ou só deixando na panela de pressão, ela já fica bem macia? Não, Guinho, a panela de pressão já ajuda você a deixar a carne mole. Mas é igual eu falei pra você, você quer deixar uma carne mais molinha, você põe o caldo de laranja que amolece um pouquinho a carne, tá? Tá bom. E agora eu vou fritar aqui, você deixa fritar primeiro um pouquinho a carne, pra depois colocar esse molho aqui, olha. Coloca todo esse molho aqui. É o que inteiro, né? Pra depois você colocar a água, tá bom? Uhum. Primeiro coloca o molho, depois coloca o molho de tomate, mas antes deixa fritar um pouquinho a carne. Alguma dúvida, amiguinha? Tô de olho em tudo. Qualquer coisa que você perder aqui no nosso programa, você entra no site da POC e você tira a receita direitinho. Acesse o nosso site, ó, tá aqui embaixo. Exatamente. Vou deixar aqui, olha. Fritar um pouquinho, pra depois a gente colocar o molho. Deixa eu dar uma ordem aqui, porque a Thalita sempre tá falando pra mim que eu sou... Bagunceira. Bagunceira. Vou colocar aqui a outra receita aqui mais perto de mim. Palmirinha, enquanto a senhora arruma aí... É, amiguinha, porque nós temos uma receita maravilhosa, hein? É. Pra acompanhar essa nossa carne, ó. E, Palmirinha, nós temos convidada hoje, hein? Não esquece, não. Tô falando, esse menino só dá... Ah, eu vou te dar uma dica. Thalita, você vê o que ele faz comigo? Eu vou te dar uma dica. Fica falando por cima, mas não fala... Não, calma. Quem é? Ó, Palmirinha, eu vou te dar uma dica. Ela já fez teatro, então ela é atriz. Já fez novela. Já fez teatro, novela. Isso, sabe quem é? É lógico que eu não segui, você só dá dica. Tá bom, depois eu te conto mais, fica tranquila. E você acha que ela vai gostar do nosso programa? Eu acho que ela vai adorar essa receita. Vai adorar? Uhum. Vou colocar esse tempero aqui. Não perca esse tempero. Não é pra você jogar fora, não, hein? Ó. Vou colocar aqui. Tudo direitinho, não deixa nada, não perca nada. Uhum. Tem que aproveitar todo o tempero. Aproveitar todos os ingredientes. Olha. E você vai contar, quando eu falo 20 minutos, 15 minutos na panela de pressão, você conta a hora que a panela de pressão pegar a pressão, viu? Certo. Começou a pitar? Pim! Não é pra você contar a hora que você fechar a panela, tá bom? É pra quando levantar a fervura, que começar a apitar a panela, aí você conta, tá? A senhora colocou a água, né? A Parisa vai pegar aqui pra mim. Obrigada, viu? Ó, tô fazendo tudo bonitinho, viu? Palmirinha, você colocou só a água aí, né? Hã? A água. Coloquei a água. Agora coloquei o molho de tomate. Certo. Olha, é aproximadamente... Fica de olho, porque é aproximadamente uns 15 a 20 minutos, viu? Às vezes nem isso, viu, Guinho? Tá bom. Olha, então fica de olho, a hora que começar a apitar, você conta. Tá bom? Certo. O cheiro tá bom, vai ficar gostoso. Vai na pressão. Olha que panela bonita, Guinho. Chique, né? Você viu que linda? A panela de casa é barulhita. Linda, né? Aqui na minha cozinha é tudo novo, hein? Para eçar. Acertei. Acertou? Pode ir embora. Pronto. Ô, Palmirinha, tem diferença de panela? Por exemplo, uma panela mais moderna é mais rápida e aquela panela mais antiga demora mais ou não tem nada a ver? É, Guinho. A minha é aquela antiga ainda, mas essa daqui é até melhor do que aquela, porque essa daqui, olha, ela tem a temperatura certinha que você pode pôr, tá? Tá bom. Então, agora, fica na pressão. Quando começar, você vê que pegar a pressão, Guinho, você conta de 15 a 20 minutos, né, Thalita? Já tá? Meia hora? Será que não vai desmanchar a carne não, Thalita? Olha, e você que é culpada. Vai, eu vou mudar, porque eu vou fazer minha receita aqui agora. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho a minha pronta aqui já, que a Thalita tá dando uma força pra mim. Como num passe de mágica. Ó, já tenho a minha aqui. Você tá vendo? Você tá vendo? É a dança das panelas. Depois não quer. Ó, sabe o que ela tá fazendo isso? Por quê? Ela quer arrumar namorado, meu bem. Ela tá mostrando que ela sabe cozinhar, viu? Ô, louco! E o pior é que ela sabe mesmo, né, Guinho? Que que é isso, Clarissa? Ó, a minha já tá pronta aqui. Olha como tá linda. Nossa, que delícia. Olha que gostoso. Eu não vou levantar essa panela aqui, porque o meu bonitão aí... O Zé Carlos. O jovem senhor ali... Ô, louco, jovem senhor. Porque nós temos uma câmera aqui em cima, então eu não preciso... Tá mostrando tudo. ...virar a panela pra ver. Isso. Ele ensina a gente, né, Guinho? Então, agora... A gente vai aprendendo. Eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui. Aqui eu vou fazer um acompanhamento. Palmininha, dá um tchauzinho pra câmera aí em cima. Oi! Oi! Beijão! Olha, a minha já tá pronta aqui. Uhum. Vou pegar aqui... Deixa eu dar uma ordem aqui pra arrumar meu prato. Antes de eu tirar aqui pra montar meu prato, eu vou fazer aquela farofinha da vovó. Não acredito! Eu vou deixar aqui pra servir pro nosso convidado. Ah, é nossa convidada, né? Nossa convidada! Pra nossa convidada quentinha. Tá? Já tá chegando. Primeiro eu vou fazer a farofa, aquela farofa da vovó bem gostosa. Depois eu vou montar meu prato, tá? Tá bom. Então vem pra cá, vai ficar aqui, minha carne já tá pronta. E vou fazer a farofa da vovó. Acho que é melhor, né, Thalita? Eu acho. Não é? É mais rápido, hein? Então vou deixar minha panela aqui. Aqui eu vou pegar e vou fazer aquela farofinha bem gostosa. Nossa, que cheiro bom. Vou tampar minha panela pra que não esfrie. Que depois eu vou montar o prato a hora que a minha farofinha estiver pronta. A farofa. Vamos lá. Olha, eu vou fazer um... Thalita, eu precisava de um garfo pra mim dar uma batidinha aqui pra fazer um omelete. Não posso? Pode ser um garfo? Vou pegar um pouquinho dessa manteiga aqui, ó. Uhum. Colocar aqui. Você vai bater pra mim? Bate aí. Sobrou pra você, Clarissa. O pessoal vai ver que você sabe cozinhar. Bate, bate. Ela é bonitinha, não é? Nossa, bonitinha é feio arrumadinha, Palmini. Põe bonitinha nisso aqui, viu? Ela é gatona. Eu achei ela linda. Põe um pouquinho de sal. Você quer que põe um pouquinho de pimenta? Pode pôr pimenta. Bate, guria. Mais um pouquinho de sal, né, Thalita? Eu adoro farofa com comida, Palmini. Uma farofa muito gostosa, Guinho. E a gente vai fazer um omelete agora. Mas é um omelete, aquele mexidinho. É um mexidinho que você vai misturar com a farofa, tá? Nossa, que gostoso. É diferente, é uma delícia, tá? Ah, eu imagino. Olha, já está temperadinho esse omelete aqui. Então é facinho de você preparar aquela farofa bem gostosinha, tá? Aí depois eu vou montar o prato para vocês verem, tá bom? Certo. Estão gostando, amiguinha? Eu acho que você está gostando do nosso programa. Eu acho que está gostoso o nosso programa, né, Guinho? Vai ser, vocês vão adorar as receitas. São receitas maravilhosas. São receitas que a Palmirinha ficou mais de dois meses. É, escolhendo tudo. Procurando receita para dar uma coisa boa para vocês, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, precisa de um pratinho? Não precisa, né? Aqui mesmo eu... É, faz tudo na mesma panela. Agora eu vou deixar aqui esse omelete. Olha que diferença que faz esse omelete aqui, ó. Vou pegar aqui o resto da manteiga. Hum, está cheiroso! Salita, o que é isso aqui? Essa é pimenta? Azeite. Azeite, Alguinho. Aqui é aquela linguiçinha. Eu ganhei um presente da mãe da Thalita hoje. E ela mandou uma linguiçinha dessa daqui para mim, viu? Olha. Vai ficar gostosa essa farofa, viu? E hoje, amiguinha, Alguinho? Oi? Eu estou recebendo... Diga. Eu até me emociono... Pô, meu Deus, que que houve? Eu estou recebendo uma amiga que me ajudou muito, sabe? No meu programa hoje. Ah, não chora, não. Eu estou emocionada. É a Hilda, você conhece, né? Ô, Hilda, um beijo! Então ela foi uma pessoa que me ajudou muito... Eu sei. Quando eu não era palmirinha, sabe? Era ela que pegava... Eu não tinha telefone e ela pegava e eu deixava meu salgadinho no salão dela. Eu te contei essa história, né? Coitou, coitou. Eu deixava meu salgadinho no salão dela para ela vender para as freguesas dela. Oh, que bonito! E ela, eu não tinha telefone, ela pegava as encomendas e ia na minha casa buscar. Isso que eu ligo, hein? Hilda, obrigada, viu? Me ajudou muito quando eu não era palmirinha. Isso que é amiga. Tá? Então eu tenho um carinho muito grande por ela. Muito grande mesmo. E ela está aqui no meu programa hoje. Sem ver que chique. Veio visitar a gente. Um beijo, Hilda. A gente não pode esquecer as pessoas que ajudaram a gente. Ela... Eu tenho muitos amigos. Amo todos os amigos. Mas ela foi muito importante na minha vida. Especial, hein? Muito importante. Então... Certo. Hilda, obrigada, viu? E é ela que faz o meu cabelo. Ela que vai na minha casa fazer meu cabelo. Ela que faz a minha unha. Então eu devo muito a ela, tá? Certo. O que a senhora colocou aí? Tirando minhas filhas, é a melhor coisa que apareceu também pra mim, pra minha ajuda. E... E o pessoal... Bom, eu tenho muitos amigos, né? Guinho, muitos. Aqui mesmo na Fox, são pessoas maravilhosas. Pessoas que eu estou amando trabalhar. É, a gente tem uma grande família aqui. Muito bacana, viu, Guinho? Muito bacana mesmo. E o que a senhora colocou aí na nossa farofa? A cebola. Cebola. Aqui eu tenho a manteiga, tenho o óleo. Cozete. E aqui eu coloquei essa linguiçinha, que a mãe da Thalita me mandou igualzinha essa daqui. Opa, tá gostosa. E tenho a cebola. Eu vou deixar dar uma murchadinha aqui. Hum, o cheirinho da manteiga. Pra mim colocar, aos poucos, a farinha de mandioca. Não é torrada essa farinha de mandioca, né, Thalita? Não. É aquela que é um pouquinho mais grossa. Hum, hum. Essa farofa acompanha bastante pratos. Qualquer tipo de prato, Guinho. Depois dessa farofinha que estiver pronta, eu vou fazer, montar os pratos. A Thalita tá me dando uma mãozinha aí. Vamos deixar bem bonito, porque a nossa convidada de hoje merece. É, a nossa convidada merece, né, Guinho? Ela já foi modelo no Japão, na China. É famosa. É, você falou que ela fez teatro, tudo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e receber nossos convidados com muito amor e carinho, né? Certo. Olha. Vou colocar mais um pouquinho. Ah, que cheirinho. E sal, cuidado com o sal, porque a linguiça já é salgada. Olha que delícia. Olha, sabe? Tá muito bom, né, Guinho? É um belo de um acompanhamento. É belo de um acompanhamento. Isso daqui fica bom com um lombinho, Guinho. O lombinho de porco. Lombinho de porco. Tá bom. É lombinho de porco, Guinho. Isso aqui é tudo. Ó, agora eu vou colocar aqui o cheiro verde, a cebolinha. Ó, pra dar uma corzinha. Tá, Mirinha? Oi. O Felipe tá falando que vai chuchar o pão na farofa. Ó, Felipe, a farofa não dá pra chuchar aqui, viu, Felipe? Hoje não dá. Ó, então aqui eu vou porar. E o ovo, Palmeirinha? E o ovo? Peraí que o ovo vai aqui em cima. Ah! Aqui em cima que eu vou colocar. Certo. Você pode cortar esse ovo e colocar aqui, viu? Mas eu vou colocar aqui em cima, Guinho. Aham. Deixa eu dar uma limpada aqui, porque se não a Thalita vai falar que eu fiz bagunça. Não, tá tudo bonito. Prontinho. Ó, Thalita, tira pra mim aqui, fazendo um favor. Olha. Agora eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Ah, certo. E colocar aqui em cima, Guinho, pra decorar... A nossa farofa. A farofa. Ó, tem que receber nossos convidados com o maior carinho, né, Guinho? Opa! Olha, é aquela farofinha da vovó. E agora eu venho aqui com o restante da salsinha. Olha que lindo que ficou. Colocar um pouquinho de pimenta. Minha barriga já tá roncando, assim, ó. Tá gostando, Felipe? Ah, a barriga dele também tá roncando. Ó. E agora vou colocar a carne. Hum... Quer virar? Pode virar, sim. Nossas amiguinhas vêm como ficou. Ó, que delícia. Nossa, fica uma cor bonita, né? E o cheirinho que tá nessa cozinha. Muito boa, viu? Muito boa mesmo. Olha. Ah, eu falei que não tinha nada pro Felipe chuchar. Olha aí, diretor. Tem a carne. Ele pode chuchar aqui. No bolinho. E esse molinho aqui, ó. Pronto. Falita, tem um papel toalha aí pra mim dar uma limpadinha aqui? Tá bonito, deixa eu ver. Ó. Ai, que cheiro bom. Colocar um pouquinho de pimenta. Ih, bastante pimenta, hein? Não vai ficar forte? Hum... Olho, ó. Colocar aqui um pouquinho de cheiro verde. De cebolinha. De cebolinha, ó. Cebolinha, viu? Cebolinha. Nossa, ficou lindo, hein? Gostou? Tá bonito. Hum... Ai, ai. Dá pra comer de colher isso daí. Tá tão bom. Gostaram? Ó. Maravilhoso, hein? Espero que vocês gostaram. Não saia daí, porque tem muito mais coisa. Certo. Fica com a gente, que a gente precisa de você. Palmeirinha. Vou tirar o ventão e arrumar a minha mesa pra receber a nossa convidada. Vem comigo. Vem comigo, vem. Nossa, Palmeirinha, como a nossa mesa tá maravilhosa. Você gostou? Olha. Pus umas rosas brancas também pra enfeitar, Guinho. É, a nossa convidada... Você disse que ela é jovem, né? Jovem, bonita. E bonita. Muito bonita. Ah, então você acha que ela vai gostar? Ah, Palmeirinha, a minha mesa tá muito linda. É? Com certeza ela vai gostar. Ah, espero, né, Guinho? E essa comidinha. Opa! A palmeirinha... Dá licença. Ah, sou minha irmã! E aí? Prazer! 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 Pessoalmente! Ô, querida! Você é linda! Nossa! Dá licença, que lindo! Olha só! Oi, Dinho! Tudo bom? Tudo bem! Nossa, como você é linda! Nossa, como você é linda! Ah, eu amei! Tá lindo demais! Bonita, né? Que coisa linda! Eu queria ter uma cozinha assim. Tá lindo, lindo, lindo. Quando você crescer, a gente faz o bão pra você. Tá bom! Neguinho! Isso mesmo! Pode tentar a vontade. Espero que você goste do prato que eu fiz pra você hoje. Tá um cheiro bom demais! Que cheiro bom demais! Você gosta de carne? Eu adoro carne. Gosta? Muito! Então vou pôr um pouquinho de cada coisa pra você, pra você experimentar. É uma carne de panela. Carne de panela? Gostosa, hein, Sofia? Bem gostosa, uma carne bem gostosa. É uma carne de panela. É simples, mas é muito boa pro dia a dia. Que delícia! Pra você fazer rapidinho no jantar. É? Então é... Eu tô precisando, Palmininha. Você gosta? Eu tô precisando aprender a fazer essas coisas pro jantar, sabe? Pro namorado. Uma farofinha. Essa farofinha é uma farofinha da vovó. A gente faz um omelete, põe em cima também pra... Servir, né? Fica gostoso. Uma linguiçinha. Que delícia! E tem um purêzinho de batata. Você quer experimentar? Eu amo purê. Ah, você ama? Eu amo purê. Ó, bem molinho, bem gostoso. Muito obrigada. Pra você experimentar. Espero que você goste. Muito obrigada. Pode provar. Você já comeu, Guinho? Eu vou comer daqui a pouquinho. Ah, tá bom. Ó, você é muito linda, viu? Ah, obrigada. Na TV a gente vê que é linda. Mas pessoalmente você é muito mais linda. Ah, muito obrigada. Muito linda. Uma pessoa meiga, maravilhosa. Obrigada. E eu fico muito feliz da Fox estar me dando essa oportunidade de eu conhecer as pessoas que estão na TV. Eu sou fã das pessoas. A Fox está me trazendo pra me conhecer pessoalmente. Não, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô emocionada porque eu sou... Eu era muito apegada à minha... Ah, eu vou começar a chorar, família. Não vai. Não. Mas conta pra gente. Eu sabia que eu ia me emocionar. Que isso foi? Conta pra gente. Eu era muito apegada à minha avó. E ela cozinhava muito bem e tal. Então é como se eu estivesse revivendo... Ai, eu tô... Que bonitinha. Então vamos falar de coisa... Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Ela tá emocionada. Quando a gente falar de boa, é uma coisa boa também. É, é muito boa. Mas tá... Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos assistir um vídeo sobre a sua história? Isso mesmo, Palmeirinho. A gente tem uma historinha da tua vida. Então, enquanto você vai experimentar, a gente vai mostrar a historinha pra você. Vamos assistir. Isso. Aos 14 anos, Sofia Abraão começou a trabalhar como modelo, onde ela pôde viajar por alguns países do Oriente. Ao voltar para o Brasil, ela fez curso de interpretação, alguns testes e conseguiu seu primeiro papel em um programa de TV voltado ao público adolescente. A personagem fez muito sucesso e isso lhe rendeu a grande oportunidade de protagonizar sua primeira novela em uma nova emissora. Em pouco tempo, Sofia arrebatou o público teen. E ela promete conquistar muito mais atuando também no cinema. E olha que a carreira da Sofia está só começando. Nossa! Que sorte bonito, hein, Sofia? Ah, que legal, legal relembrar de tudo, né? Que bom. Gostei. Eu tô aqui, enquanto eu tava assistindo, eu tava gravando. Tá uma delícia, né? Tá gostoso? Eu amo. Eu acho que você chorou igual a Palmeirinha. Eu qualquer coisa eu choro. Qualquer coisa eu choro. Já chorei. Não, quando a gente gosta de uma pessoa e quando a gente perde essa pessoa, isso é uma coisa do coração da gente. Então, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, né? Que a gente tem emoção, que a gente chora, né? Então, isso é muito bom, mas você não pode chorar. Não vou mais chorar, mas uma coisa que é legal, eu não choro mais de tristeza, eu choro de saudade, é diferente, entendeu? É, é verdade. Mas passou... Ah, você vai me fazer chorar esse mal. Ei, sopinha! Não, tá tudo certo, passou. Mas tá uma delícia. Deixa pra Palmeirinha chorar, vai. Deixa pra você chorar, tá certo. É lógico, com essa beleza toda. Você já fez novela, você já fez tanta coisa e você já fez algum almoço, algum jantar, pra um namorado seu ou pra um amigo, nunca fez? Já, mas foram todos fracassados. Não, acredito. Fracassado? Ninguém provou da minha comida. Mas por quê? Antigamente, moça que se casava tinha pura obrigação de saber, no meu tempo, né? O quê? Arroz? Já são há muitos anos, mas de saber cozinhar, de saber bordar, fazer alguma coisa. Sim. Pra dar um bom casamento. Antigamente era assim, se a menina que não sabia cozinhar... Não tava pronta. Mas não é difícil você aprender, não, viu? Eu quero, eu tenho muita vontade. Eu gosto. Eu só não sei. Mas assim, quando eu tô na cozinha, eu curto fazer aquilo, eu fico escutando uma musiquinha. Eu gosto de fazer. Porque tem gente que não gosta mesmo, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Agora, Sofia, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a comida que sua mamãe fazia que lembra a sua infância? Minha mãe é que nem eu. Zero. Minha mãe queimou um ovo, fazendo um ovo mexido, imagina. Você vê o nível da coisa que era. De memória de comida de infância, da minha avó mesmo. De bolo de cenoura, que eu amava. Comida de avó, né? Eu brinco que nunca ninguém fez um bife, um bife, como a minha avó fazia. Acebolado, assim. Acebolado, como a minha avó fazia. Uma lorizinha e feijão, né? Nunca, nunca comi na minha vida mais, do jeito que era feito ali. Nossa, que gostosa, gente. Ah, então passa lá em casa, que lá você não tem. Com certeza. Passa lá em casa. Com certeza. Tem algum tempero especial, alguma magia no bife acebolado que não fica igual? É? É só não pôr muito tempero. O bife acebolado, ele é assim. Você dá uma temperadinha leve, tem esses temperos prontos, agora dá. Põe um caldinho de laranja, tempera o bife e passa numa frigideira bem quente. Aí depois daquele caldinho que fica moreninho, você passa a cebola e coloca por cima. Uma saladinha, pronto. Uma saladinha, aquele arroz soltinho. Que gostoso, hein? Agora, ô Sofia, me conta uma coisa assim. Eu sei que você viajou pro Japão, pra China, você deve ter comido umas coisas bem esquisitas. Comi. Agora, o que você não gosta de comer? Eu não tenho muito isso, sabia? De não comer. Eu como meio que de tudo. Eu como giló. Você come giló? Eu como. Dobradinho? Eu como. Mas uma coisa que eu... Ah, não gosto de bife de fígado. Hum, eu também não. Será que eu não comi um bom ainda? Porque eu não gosto. Eu também não gosto. Eu faço um muito bom, um perfeito no leite. Então, sai aquele cheiro dele, sabe? Você tempera com vinagre e depois você frita no leite. E fica bom. É, tempera o leite e coloca ele dentro, depois você passa com manteiga. Nossa. E aí, aquele leitinho tira tudo aquele gosto do fígado. Pois é. E fica macio, uma delícia. Agora, Sofia, que comida esquisita você comeu lá no Japão, na China? Você comeu alguma coisa muito estranha? Eu não comi nada muito esquisito. Na verdade, assim, na minha rua, na rua da casa que eu morava lá, tinha um açougue de cachorro. Mesmo assim. A primeira vez que eu vi, eu sou um pouco chorona, sentei na calçada e falei, onde eu tô? Que eles comem cachorro. Porque eu amo cachorro, né? Eu também. Mas eu não provei, não tive coragem e nem pretendo, assim. Mas é de cachorro mesmo, a cara? Cachorro mesmo. Só que assim, não é o cachorro que você crie em casa e que você tem amor que você mata pra comer. É tipo uma raça mesmo, desenvolvida pra isso, pro corte, né? Mas é muito chocante, porque a gente não... A cultura ocidental, imagina, eu tenho cachorro desde que eu conheço por gente. Eu amo cachorro. É perigoso você... E de repente você vê um açougue mesmo, é muito chocante. Eu fiquei muito, muito chocada. Nossa, é perigoso... Aí eu também ficaria. Eu também ficaria, porque eu adoro criação, né? Principalmente cachorro. Ah, é perigoso você comer e sair balançando o rabo. Eu não, não. Não como, não. Não, não comi. Não comi. Eles comem gato, eles comem tudo lá. Inseto. Eu não provei nada. Você que você é atriz, você já fez teatro, cinema, você é cantora. O que você prefere fazer? Eu nunca tinha feito cinema. Primeira vez que eu fiz foi agora. Eu gravei um filme, meu primeiro longa. Eu me apaixonei. Cinema é muito legal. É completamente diferente da TV. Eu tô, assim, fascinada. Tá, gostou? Amei, amei. Se eu pudesse, eu fazia... Deve ser lindo mesmo. Nossa, eu... Deve ser lindo mesmo com você lá. Ah, obrigada. Mas é uma responsa muito maior do que a TV, né? Porque, primeiro, que a tela é gigantesca. Então, qualquer reação sua, todo mundo vê. E muito grande. Imagino. E não dá pra voltar, né? É. É um negócio que vai ficar pra história. Eu tava comentando que, às vezes, cena de TV... Ah, você sai meio insatisfeita do estúdio, não mandei tão bem. Mas amanhã tem outra cena, semana que vem tem outra cena. Cinema, não. Você faz aquela cena e vai ficar pro resto da vida aquela cena. Exatamente. Não pode cortar, né? É difícil, mas é legal. É muito legal. Sofia, o que você vai fazer pra gente? Então, eu amo chocolate. E uma das coisas que eu sei fazer na cozinha é o brigadeiro. Então, vamos pra cozinha? Vamos. Vamos lá, então? Tá uma delícia. Amei. Obrigada. Eu posso levar pra casa depois? É, pra matar a saudade da vovó. Pra matar a saudade. Tem só três atrás de você depois. Não se preocupa. Vamos lá, então. Ai, que linda essa florinha. Toda colorida. Que coisa mais linda, Palmeirinha. Eu tô apaixonada. Bonita, né? Lindo demais. Lindo demais. Parece casa da vovó mesmo, né? Parece. Parece. Mas eu quero uma casa dessa. E aí, Gui? E vamos fazer a nossa palha italiana? Vamos. Vamos. Que gostoso. Eu quero aprender porque eu não sei fazer. Você acredita? Eu faço um pé de moleque de chocolate. Mas essa palha italiana eu não consigo aprender. É muito simples, mas fica muito gostosa. Ah, então você vai fazer pra mim. É que coisa. Eu vou fazer. Vamos lá, então. Você quer ajuda? É esse aqui. Ih, já comecei bem. Sem problemas. Aí, foi. Eu vou começar fazendo o brigadeiro. Deixa eu baixar o fogo. Vai começar o brigadeiro? É. Normal, com leite condensado. Leite condensado. Hum. Só tem coisa gostosa e magra, né? Super. Essa é pra quem tá de dieta. Só que não, né? Chocolate. Olha só, chocolate. Sim. Hum, ganhou. E a manteiga. A manteiga. Esse é um brigadeiro tradicional, né? Sim, eu quero que vocês percebam a minha habilidade na cozinha, que é maravilhosa. E vai mexendo. Mas brigadeiro eu sou bom, muda a jabate. Ai, eu adoro brigadeiro. Eu amo brigadeiro, eu amo brigadeiro. Nossa, às vezes eu faço assim, sozinha, uma lata de leite condensado só pra ver as de TV. E vai chocolate, né? Então, olha, a Thalita, minha produtora, ela ensinou eu a fazer um brigadeiro de pé de moleque, de paçoquinha, né Guinho? Nossa. Que eu fiquei apaixonada, viu? Que delícia. Mas é uma delícia, viu? E rapidinho você faz. Bom, menino, você acha que pra aprender a cozinhar vale a pena fazer curso de culinária ou é mão na massa mesmo? É, antigamente não tinha isso, né? Você aprendia com os pais, com as mães mesmo, com a avó, né? Com a avó, é. Mas eu acho que quem gosta de fazer e que quer aprender... Vale a pena. Eu acho que vale a pena, vale a pena sim. Que eu tô ensaiando há muito tempo pra entrar num curso de alguma coisa. Eu tenho muita vontade. Culinária francesa, umas coisinhas... Nossa, que chique. É, você viu o que é bem, você não sabe fazer nem o arroz e feijão, não vai fazer a cozinária francesa. A gente se ri toda. Agora tem tanto livro que dá dica, né? Tanta coisa... Não, tem o máximo. É, até uma amiga minha que tá aqui atrás... Quem? Me indicou um aplicativo no celular de receita. Aí você vai, se você quer fazer uma salada, se você quer fazer uma massa, uma carne... É, é. E aparece no seu celular. E virar no site também. É, maravilhoso. No site da Fox tem os meninos gulmê. Ah, é? Tem a Carla Pernambu. Maravilhosa também. Gente, ó, ela faz... E ó, eu sou fã daqui, eu assisto. E tem a palminhinha também, né, amor? Ah, óbvio. Sofia, você faz esse brigadeiro no micro-ondas também ou só na panela? Eu nunca fiz no micro-ondas. Dá pra fazer no micro-ondas? Dá pra fazer. É? É, faz rapidinho também. Ele cozinha bem, viu? O Guinho cozinha? Cozinha. Tô aprendendo, né? Tantos anos com você, né? É. É, mas mesmo assim, a mãe dele cozinha muito bem. Ah, entendi. A mãe dele cozinha muito bem. Ele faz uma bacalhoada de atum que eu faço. Ah. Nossa, né? Ele faz melhor que eu. Eu faço sempre. Eu adoro bacalhau. A minha avó também fazia sempre no Natal bacalhau. Era a única data que eu comia bacalhau. Eu amava. Ó, tá dando certo aqui, né? Tá desgrudando? Ainda falta um pouquinho. Ainda tá um pouquinho, né? Eu gosto de raspar a panela depois. Ah, eu também. Nossa, eu amo. É que a projente aqui tá ali, tá fazendo um favor? Obrigada, viu? Ele já tá borbulhando aqui. Já teve alguém mais desengonçado que eu nessa cozinha? Não, né? Eu não tô achando você desengonçado. Você tá indo bem. Eu já tô com dor no beijo. Não, você tá fazendo tudo. Tá indo bem, né? Tô indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Olha aí. Tá indo bem, olha. Daqui a pouco sobe o cheiro de queimado. Não, tá. Fica tranquila. Tentando aí, pega esse paninho. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Tá frio, é. Acho que já tá bom, ó. Já tá desgrudando. Ou mais um pouquinho. Tá desgrudando da panela. Tá desgrudando da panela. Nossa, Sofia. Teve uma pessoa muito desajeitada. Foi o Danilo Gentili. Foi péssimo. Nossa, ele jogou o molho pra tudo que é lado nessa cozinha. Ai, meu Deus. Eu sou meio assim também. Aqui a minha mãe, ela não cozinha. Mas eu nunca vi uma coleção de receitas que nem a da minha mãe. Ah, é? Ela tem fascínio por cozinha. Acho que o sonho dela era saber cozinhar. Porque ela tem tudo. Ela sabe fazer tudo. Ela sabe o que vai em cada prato. E eu tenho essa coisa com ela também. E ela é muito organizada na cozinha. Pra mandar, né? Porque pra fazer um joguinho. Como que é o nome da sua mãe? Mãe, ela tá bom. Branca. Um beijo, Dona Branca. Ah, ela vai ficar feliz que alguém tá me dando um beijo. Manda um beijo pra ela também. Ela vai ficar tão feliz. Ela adora você. Ela gosta? Branca o nome dela. Branca? É, ela ficou tão feliz quando ela sobe. Um beijão pra senhora, Dona Branca. Ela ficou muito feliz. Dona Branca, não. Branca, né? Nossa, não fala Dona Branca. Ai, desculpa. Branca. Ela fica branca. Um beijão pra você, hein? E olha, você tem uma filha linda, viu? É. Ela ficou muito toda bom. Um beijão pra ela, né? Um beijo. E agora mistura com a bolachinha que a gente tinha picado antes. Deu uma trituradinha, né? Deu uma trituradinha antes. E aí mistura. Quer que eu te ajude? Eu que quero. É bom que você não precisa nem fazer academia, né? É, eu já tô aqui. Já tá no músculo. Nossa, e fica uma delícia. Fica, eu imagino. Nossa, eu fico com água na boca só de pensar. São fáceis de fazer, né? Tem dessas, né? De conquistar o homem pela boca. Por no congelador? Não, de conquistar o homem. Também. Meu domínio. Só um pouquinho. Às vezes é bom. Mas não. De conquistar o homem pela boca. De fazer uns pratos gostosos pra conquistar o namorado. Aí minha sogra tava na ilusão de que ia me ensinar a fazer os pratos que ele gostava. Mas não. Tá conquistando? Mas não. Bom, você sabe que antigamente se pegava o marido, o namorado pelo estômago, né? Pelo estômago, pois é. Eu peguei os três meus gelos pelo estômago. Porque as filhas, bom, uma gostava de cozinhar, mas as outras não. Não? Então a mãe que pegou pelo estômago. Agora a mulher anda perdi pelo estômago. Quando dava pra almoçar lá, depois não saía mais. Não saía mais. Aí já namorava assim. Tinha um marido, que é marido da Sandra. Ele, quando a gente falava em casamento pra ele, já namorava, já entrava em casa, tudo. E ele falava assim, assim, ai, quando fala em casamento, me dá alergia. Ih, e casou? É lógico. Ah, tá certo. É, é. É assim que eu gosto. Pode tirar isso ali. Que não é bagunça, não. Pode colocar aqui? Pode colocar pra dar uma esfriada. E normalmente eu espalho na forma. Quem quiser mexer com a colher, também fica mais fácil, né? É. Nós duas apanhamos aqui. Oh, coisa boa. Eu vou fazer assim aqui, ó. Ó, eu falei pra você que eu não sabia fazer essa palha italiana. Pois é, mas... Ó, aí dá pra... Já endureceu? Não, palmeirinha, mas tá certo. É assim mesmo? É assim mesmo, Guinho? Aí você vai espalhando, né? Eu acho que se passasse a colher na manteiga, acho que não grudava. Ah, pode ser. Esses truques aqui eu tenho que aprender. Mas, ó, quando ela endurece, tem duas opções. Ou a gente pode cortar em quadradinho e daí fica daquele jeito ali, durinho. Olha que bonito. Ou então pode comer de colher. Ou pode comer de colher, que é o jeito que eu faço, que eu não tenho muita paciência. Tá bem gostoso, hein? Eu coloco tudo no... Por mim, eu nem punho aqui, né? Porque do jeito que eu sou ansiosa, eu já comi aqui. Já levava a vasilha pro quarto e a BTV. Ah, então vamos experimentar assim. Então vamos experimentar, né, Guinho? Eu vou experimentar... Sofia, tem que levar na geladeira ou não? Ah, uma dica que eu aprendi. Vê se eu tô certa. Que coisa quente não pode pôr na geladeira. Exatamente. Por exemplo, eu antes eu pensava, ah, ficou quente, pra esfriar logo eu vou pôr na geladeira. Mas não pode. Tem que esfriar, esperar, esperar. Tem que esfriar fora da geladeira. Então é fora da geladeira. E aí depois você leva pra ficar dormindo. Vamos experimentar, Guinho? Vamos provar. Hum... Hum... Tá gostoso? Eu vou comer aqui embaixo. Eu amo chocolate, eu amo brigadeiro. Não suspeito. Eu adoro. Palmirinha, tá se experimentando? Atenção, suspense. Hum... Tá gostoso, Palmirinha? Ih... Como que tá a receita da Sofia? Tá bom? Palmirinha, fala que tá bom, por favor. Vou perder o namorado, Palmirinha. Não, eu tô... Eu vou falar com o Felipe. Que é o diretor. Fala, Palmirinha, o que que tem? Dá uma delícia. É um delícia. É um delícia. É um delícia. Opa! Eu vou perder o namorado e a sogra, porque a receita é dela, ela me mata. Tá gostoso. Tá muito bom, muito gostoso. Hum... Olha... Agora eu tenho surpresinha pra você. É, tem São Clarissa? É, todo mundo que vem aqui leva uma lembrancinha da vovó Palmirinha. Pode abrir. A marmintinha da vovó. Que delícia. Ai, que bom. Vamos ver o que tem dentro. Pode abrir? Pode. Pode abrir. Ah, bem que eu falei que ia levar pra casa a carne de panela. Olha só, que lindo. Ai, que delícia. Sabe que eu queria muito um negocinho desse? É, a marmintinha. A gente fica o dia inteiro fora de casa, é bom levar a comida de casa. Levar, né? Aham. E é uma coisa boa que você vai ter a vovó sempre junto com você. Ah, com certeza. Vamos ver o que tem na vermelhinha, Sofia. E aí, vamos ver o que que tem? Hum, na farofinha. Já tem um almoço. Nossa, eu não almocei. Aí você leva lá e põe, faz uma saladinha. Tá. Põe na mesa, tira daqui e põe numa travessa bonitinha e chama ele e fala, ó, bem, é o que fiz. Ah, boa. Eu trouxe uma surpresa também. É, madrinha. Uma surpresa. Olha só, obrigada. Não é nada demais. Ah, não acredito. Meu e da minha mãe. Nossa, que chupinha. Nossa, que chupinha. Ai, que coisa linda. Uau. Ai, obrigada. Nossa, que linda. Imagina. Que linda. Hum, olha que linda. Parabéns. Olha, Guinho. Muito linda. A gente quer agradecer a sua presença, Sofia. Obrigada, eu amei. Olha, que coisa linda. Foi um dia muito gostoso ter aqui, você não é uma obra. Eu fiquei muito feliz com o convite. Amém. Amém. Muito feliz. Obrigada, viu? Bom, Miriam, não lembra, mas eu tirei uma foto com ela na porta de um teatro. Você não vai lembrar nunca, mas eu sou sua fã de verdade. Ó, que coisa boa. Obrigada. Até o próximo programa. Você tirou já uma foto? Tirei e pedi, você foi super simpática. Obrigada. A gente tem que ser simpática com o nosso público, né? Sim, você tem muitos fãs. Porque a gente depende deles, né? Com certeza. Coisa boa. Então até o próximo programa, gente. Até o próximo. Obrigada. Tchauzinha. Obrigada pelo carinho. Beijo. Um beijão pra vocês.